E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe um filósofo contemporâneo aqui para o canal. Eu quero comentar o artigo O Absurdo, de Thomas Nagel, publicado originalmente no Journal of Philosophy nº 68, em 1971, nos Estados Unidos. Ele é um filósofo americano e eu acho que a visão dele sobre o absurdo, esse artigo aqui traz uma contribuição enorme para entender o absurdo sobre uma perspectiva diferente da perspectiva canônica, mas associada aos filósofos do pós-guerra, principalmente o Albert Camus. Então, Nagel vai ter uma posição diferente. Ele vai dizer que o absurdo vem não de um confronto do ser humano com o mundo, dos anseios do ser humano, a sua busca por racionalidade, explicação e que as suas expectativas sejam atendidas e um mundo que é indiferente a isso, aparentemente. Mas, não, Nagel vai dizer que o absurdo vem de um choque dentro do próprio ser humano entre a seriedade com a qual a gente encara nossas vidas e a possibilidade de ver como arbitrário, de ver tudo como arbitrário. E aí isso seria a origem do absurdo para o Nagel. Vamos entrar, então, no artigo que ele começa dizendo, ele começa refutando, basicamente, os principais argumentos canônicos para a discussão sobre o absurdo. As razões avançadas em defesa desta convicção são patentemente desadequadas. Não poderiam explicar realmente por que razão a vida é absurda. Ele começa dizendo, Afirma-se, por vezes, que nada do que fazemos agora terá importância daqui a um milhão de anos. Mas, se isso for verdade, então, pela mesma ordem de ideias, nada do que acontecer daqui a um milhão de anos tem importância agora. Tem um outro argumento que... É esse argumento da insignificância espaço-temporal. O que a gente é nessa dimensão tão grande, nesse cosmo tão gigante. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz é insignificante. E aí o Nagel diz... Somos partículas minúsculas na vastidão infinita do universo. Não será uma vida que é absurda se durar 70 anos, infinitamente absurda se durar toda a eternidade? Faz alguma diferença? Assim como ele fala, o que importa daqui a um milhão de anos agora? Também nada, assim como o que a gente faz agora vai importar daqui a um milhão de anos. Então, ele reverte essas situações e apresenta uma visão um pouco diferente, que vale muito a pena pensar. Se as nossas vidas são absurdas, dado o nosso tamanho atual, por que seriam menos absurdas se ocupássemos todo o universo? Se não fôssemos esses pontinhos minúsculos, esses pequenos animais pretensamente astutos que descobriram o conhecimento? Se a gente fosse gigante, do tamanho do sol, seria diferente? Ele pergunta. Outro argumento inadequado é o seguinte. Por que vamos morrer? Todas as cadeias de justificação têm de ser interrompidas no vazio. Não precisamos dar um contexto mais vasto nem de um propósito complementar para que estes atos não sejam despropositados. As pessoas vivem atribuindo propósito e significado para as coisas o tempo todo. Porque aí ele vai dizer, se você não fizer isso, se você questionar tudo como os céticos faziam, você vai cair numa regressão infinita, porque você não vai encontrar uma explicação final para as coisas. Então, ele vai dizer que tudo pode ser visto como arbitrário. Nenhuma cadeia de justificação pode ser completa. De onde você veio, em que país você nasceu, filho de quem, em que contexto, por que você toma essa aspirina, por que você escolheu essa profissão, por que você escolheu torcer para esse time. Infinitamente. Não tem uma explicação final para nada. Então, aí ele diz que esse argumento faz uma exigência vácuã. Insiste que as razões disponíveis no seio da vida são incompletas, mas sugere, desse modo, que todas as razões que chegam ao fim são incompletas. Isto torna impossível fornecer quaisquer razões. Os argumentos canônicos a favor do absurdo parecem, consequentemente, improcedentes. Contudo, penso que tentam exprimir algo que é difícil de formular, mas que está fundamentalmente correto. Então, ele está de acordo com a possibilidade de ver as coisas como arbitrária, do absurdo se manifestar. Na vida comum, uma situação é absurda quando inclui uma discrepância óbvia entre a pretensão ou aspiração e a realidade. Uma pessoa faz um complicado discurso a favor de uma moção que já foi aprovada. Um conhecido criminoso é eleito presidente de uma importante fundação filantrópica. Alguém declara pelo telefone o seu amor em uma voz gravada. Há uma voz gravada. No momento em que alguém é proclamado cavaleiro, as calças caem-lhe. Várias situações absurdas. Quando uma pessoa se vê numa situação absurda, tentará habitualmente mudá-la, quer mudando as suas aspirações, quer tentando fazer a realidade harmonizar-se melhor, quer afastando-se completamente da situação. As vidas de muitas pessoas são absurdas, temporária ou permanentemente, por razões comuns que têm a ver com as suas ambições, circunstâncias e relações pessoais. Aí ele vai dizer. O absurdo é que essa condição é fornecida pela colisão entre a seriedade com que encaramos a nossa vida e a possibilidade perpétua de encarar como arbitrário ou sujeito à dúvida tudo o que encaramos com seriedade. Os seres humanos têm uma capacidade especial para dar um passo atrás e inspecionar-se a si mesmos e as vidas a que se entregam, com espanto distanciado com que observam uma formiga que se esforça para subir um monte de areia, sem desenvolver a ilusão de que conseguem escapar de sua posição profundamente específica e idiosincrática. E aí a gente, olhando isso de uma perspectiva maior, a gente vê como algo deprimente e, segundo ele, até cômico. Então, ele diz, Nisso repousa nosso absurdo, não no fato de se poder ter essa perspectiva externa de nós mesmos, mas no fato de nós próprios a podermos ter, sem deixar de ser, as pessoas cujos cuidados últimos são tão friamente encarados. As pessoas podem acabar por sentir quando são parte de algo mais vasto, que é também parte delas. Aí ele fala dos meios que a gente encontra para diminuir esse sentimento do absurdo. Preocupam-se menos com o que lhes é peculiar, mas identificam-se suficientemente com o empreendimento mais vasto para se sentirem realizadas ao desempenhar seu papel. Isso pode ser encontrado, por exemplo, em ideologias. A minha vida tem propósito porque eu estou fazendo parte da revolução comunista, de algo que é maior que eu. Qualquer coisa que seja. Ou então, eu estou indo para a guerra, eu vou lutar pelo meu país, a minha vida tem propósito, o que eu vou fazer no mundo vai ter uma diferença. Deixando um pouco de lado o fato de que a diferença que qualquer um de nós pode deixar no mundo é muito ínfima. Mesmo se for uma pessoa, o presidente dos Estados Unidos, ou o atleta mais premiado, mais famoso do mundo, a estrela de cinema mais famosa do mundo, eventualmente, até o Beethoven vai ser esquecido, o nosso universo vai acabar em algum momento, e o que vai ficar? Então, quando você vai para algum lugar, quando você se insere em um lugar que é maior que você, você tem uma sensação de propósito. E isso faz com que você se preocupe menos com essa questão, você se identifica suficientemente com esse empreendimento mais vasto que te faz sentir realizado desempenhando o seu papel. Contudo, ele diz, qualquer propósito mais vasto desse gênero pode ser posto em dúvida do mesmo modo que pomos em dúvida uma vida individual. O que nos parece conferir sentido, ou justificação, ou tornar significativo, falo em virtude do fato de não precisarmos de mais razões a partir de certo ponto. É o ponto que você chega, que você para de questionar, isso é suficiente. Mas, a rigor, você poderia continuar questionando e você nunca ia encontrar uma justificativa final. Aí ele fala do Camus. Ele discorda com a resposta do Camus para a questão do absurdo. Porque o Camus, no mito de Sísifo, ele defende que se a gente... É preciso imaginar Sísifo feliz, né? Sísifo condenado a carregar uma pedra ao topo da montanha, que vai sempre cair, e ele vai sempre ter que levar de novo. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre o ensaio do mito de Sísifo, que você pode assistir. Eu vou colocar um card aqui. Eu vou comentando todo o livro do Camus. E, de acordo com o Nagel, o Camus apresenta uma resposta que é muito uma rebeldia desnecessária, ele vai dizer. Por que o absurdo precisa ser visto como um tormento, como uma prisão, um castigo? Ele vai dizer, já adiantando a conclusão do ensaio. Mais do que se revoltar contra o absurdo, uma resposta mais eficiente do que se revoltar e mais acertada, é você lidar com o absurdo com um senso de humor, como uma coisa que mostra a sua posição especial nesse universo. A sua condição, o seu estatuto tão peculiar que é do ser humano, de ter essa capacidade de refletir sobre o universo. Não tem como não ser absurdo. Uma vez que você é livre e tem a possibilidade única de instaurar a sua vida, de escolher para qual caminho você seguir, que você não está como outros animais presos no mundo determinístico, com um propósito só, de fazer uma coisa como as formigas ou como as abelhas, você está aí lançado na existência, mas também dispondo de uma liberdade, de um potencial intelectual extraordinário. Então é mais ou menos por aí que o Nagel vai ver a questão. Camus sustenta em um mito de Sísifo que o absurdo emerge porque o mundo não obedece às nossas exigências de sentido. Isso sugere que o mundo poderia satisfazer tais exigências se fosse diferente. Mas agora podemos ver que isto não é assim. Não parece haver qualquer mundo concebível que nos contenha acerca do qual não possam levantar-se dúvidas inapaziguáveis. Consequentemente, o absurdo da nossa situação não deriva de uma colisão entre as nossas expectativas e o mundo, mas de uma colisão no seio de nós. Então não tem como um mundo com ser humano não ser absurdo. Sempre vamos poder levantar dúvidas sobre a nossa existência e sobre as condições nas quais nos vemos inseridos. Um mundo pleno, determinístico, que você tem uma coisa só e dá tudo sempre muito certo não é um mundo que desrespeita ao ser humano, a possibilidade é do ser humano. Simplesmente não é assim que funciona. De acordo com o Nagel, que é, faz bastante sentido a visão dele, pelo menos na minha opinião pessoal. E aí ele diz que a percepção do absurdo é muito semelhante à dos céticos, do ceticismo epistemológico, que a rigor você não pode provar nada, nem que tenha um chão embaixo de você. E aí se você não pode provar que tem um chão embaixo de você, como é que você vai provar que você está caminhando? Você não pode provar que você está vivendo e não sonhando. De acordo com os céticos. Então, se você não pode provar que você está vivendo e não sonhando, você não pode provar nada do que você faça nessa sua suposta vida. E ele diz que esse passo atrás se dá muito porque a gente toma o nosso mundo, em grande parte, como garantido. Mas quem garante que o sol vai nascer amanhã, por exemplo? O Hilme vai dizer que é o hábito, porque se está acostumado a ver o sol nascendo, você toma por garantido que vai nascer amanhã. Mas, de acordo com o Hilme, isso não é dado. Uma vez dado o passo atrás para ver abstratamente todo o nosso sistema de crenças, indícios de justificações e justificação, e vendo-se que, apesar das suas pretensões, tal sistema só funciona tomando o mundo, em grande parte, como garantido, não estamos em posição de contrastar todas estas aparências com uma realidade alternativa. Não podemos abdicar das nossas respostas comuns. E, se pudéssemos fazê-lo, isso deixar-nos ir sem meios para conceber uma realidade de qualquer tipo. Aí ele vai falar sobre os céticos. O ceticismo filosófico não nos faz abandonar as nossas crenças comuns, mas dá-lhes um sabor peculiar. Depois de reconhecer que a sua verdade é incompatível com possibilidades que não temos fundamentos, a parte das mesmíssimas crenças que pusemos em questão para acreditar que não se verificam, regressamos às nossas convicções familiares com uma certa ironia e resignação. Olha só que interessante. Então, depois de questionar e entregar-se ao ceticismo e botar tudo em questão, os céticos retornam. A forma de agir no mundo que pressupõe todas essas garantias de que existe um chão, de que você não está sonhando, de que o sol vai nascer amanhã. Então, o mais importante do que você desacreditar é como você age. E aí ele demonstra como que os céticos sempre continuam dando continuidade à sua existência. Da mesma forma, ele até põe uma nota aqui muito interessante do David Hume, de quando o Hume próprio teve conhecimento disso. Como Hume afirma numa passagem famosa do Tratado, Felizmente acontece que, como a razão é incapaz de afastar estas nuvens, a própria natureza é suficiente para isso, e cura-me desta melancolia e delírio filosóficos. Quer enfraquecendo esta inclinação mental, quer por uma qualquer distração e impressão vívida dos meus sentidos, que oblitera todas estas quimeras. Janto, jogo gamão, converso e sou alegre com os meus amigos. E quando regresso a estas especulações, depois de três ou quatro horas de diversão, parecem-me tão frias e forçadas e ridículas que não consigo obrigar-me a voltar a elas. Isso é o Hume falando, o Hume que é o mais cético dos céticos, que é o principal cara do ceticismo. E aí ele vai dizer que essa situação se verifica no absurdo também, quando você apresenta os seus questionamentos da arbitrariedade da existência e da ideia do absurdo. verifica-se a mesma situação depois de termos posto em questão a seriedade com que encaramos as nossas vidas e a vida humana em geral e depois de termos olhado para nós mesmos sem pressupostos. Regressamos depois as nossas vidas porque temos de o fazer, mas a nossa seriedade ficou enlaçada com a ironia. Não que a ironia nos permita fugir ao absurdo. é inútil murmurar a vida é destituída de sentido a vida é destituída de sentido e fica só nessa como um acompanhamento de tudo o que fazemos. Ao continuar a viver e a trabalhar e a labutar levamos-nos a sério ao agir independentemente do que dissermos. Então você continua fazendo as mesmas coisas levando a sua vida com a mesma seriedade como se tudo tivesse propósito porque tem propósito porque você colocou propósito e com o ser humano é assim que funciona. Você retorna dessas especulações sempre resignado e tratando a sua vida com a mesma seriedade. Por que não é absurda a vida de um rato? Porque o rato não tem a capacidade de ter a consciência de que a sua vida seria absurda. Não tem as capacidades de autoconsciência e autotranscendência que lhe permitiriam ver que é apenas um rato. Se isso acontecesse a sua vida tornar-se absurda dado que a autoconsciência não o faria deixar de ser um rato e não lhe permitiria elevar-se acima de suas labutas de rato. Trazendo a sua nova autoconsciência teria de retomar a sua vida árida mas frenética cheia de dúvidas a que não conseguiria responder mas também cheia de propósitos que seria incapaz de abandonar. então os outros animais a vida deles não são absurdas porque eles não conseguem ter essa autotranscendência e autoconsciência que a gente pode ter. E aí o negu vai dizer olha como é especial a nossa condição no universo por que que a gente não lida com essa condição que tem o absurdo como um preço a se pagar mas um preço que talvez não seja tão grande assim com um senso de humor. Por que não? Por que precisa ser um tormento? O absurdo é uma das nossas coisas mais humanas uma manifestação das nossas características mais avançadas e interessantes. Como o ceticismo na epistemologia só é possível porque temos um certo tipo de perspicácia a capacidade para nos transcendermos em pensamento. Não tem de ser uma razão para ficarmos atormentados a não ser que o façamos. Não tem de invocar um desdém desafiador do destino que nos permita sentir-nos corajosos ou orgulhosos que seria a revolta do Camus. Continuar vivendo e levar a vida a sério por birra por revolta contra o absurdo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Aqui o negu ele vai ver de uma outra forma. Esse desdém desafiador do destino que nos permite sentir sentir-nos corajosos e orgulhosos não é preciso. Ele diz que é um dramatismo. Tais dramatismos ainda que adotados em privado traem uma capacidade para ver a irrelevância cósmica da situação. não há razão para acreditar que coisa alguma importa olhando de fora na perspectiva cósmica então isso também não importa e podemos abordar as nossas vidas absurdas com ironia em vez de heroísmo ou desespero. então é uma resposta muito sofisticada do negu eu acho que os argumentos dele são muito bons e a forma como ele lida com os argumentos canônicos e esse artigo realmente me ajudou muito a lidar com a questão não só em como eu a vejo em termos de entendimento de filosofia mas na minha vida individual quando essas questões aparecem. Então eu acho que vale muito a pena ler esse artigo eu vou tentar colocar um link para ele aqui na descrição e comente a sua opinião o que você acha sobre o absurdo você concorda com os argumentos do Nagel você prefere os argumentos do Camus muito obrigado por assistir inscreva-se no canal deixe sua curtida comente aqui a sua opinião assista ao vídeo do mito de Sísifo em breve eu vou trazer aqui para o canal outro artigo do Thomas Nagel que é o famoso artigo como é ser um morcego do do do